Agora nós vamos adrenalizar mais uma vez, desta vez, com competição. Pois é, Campeonato Baiano de Kart, meu amigo, lá no Autódromo, Ayrton Senna e Lauro de Freitas já começou e você vai acompanhar agora o que vem por aí. Uma das mais tradicionais competições do calendário esportivo do estado, o Campeonato Baiano de Kart, realiza, neste final de semana, a terceira etapa da competição no Cartódromo Ayrton Senna em Lauro de Freitas. O Campeonato Baiano de Kart voltou a ser disputado desde o ano passado, depois de três anos sem disputa por conta da desativação de parte do Cartódromo Ayrton Senna, que perdeu seus boxes de nível internacional e parte da sua pista. A união dos pilotos e da Associação Baiana de Kart, a ABK, resultou na reativação deste esporte que traz tantas alegrias aos amantes do kartismo baiano. A entrada é gratuita e o público pode conferir de perto a performance dos pilotos baianos com pegas emocionantes, ultrapassagens arrojadas e muita emoção. A prova começa às 10 horas, mas antes, tem treinos e tomadas de tempo que já podem ser acompanhadas por todos. Nas duas primeiras etapas, foi grande a rivalidade entre os pilotos das categorias Sport 400A, Sport 400A Master e Sport 400B e Rental, o que aumenta a expectativa de que a prova deste final de semana vai ser de arrepiar. O Campeonato Baiano de Kart é realizado pela Associação Baiana de Kart, com supervisão da Federação de Automobilismo da Bahia. Então, não perca essa oportunidade, vai ao Cartódromo Ayrton Senna em Lauro de Freitas, porque é de graça! O Campeonato Baiano de Kart